E aí, garotos e garotas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês não estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido uma bosta até agora Brincadeira, mano, brincadeira, que eu sinceramente não faço ideia de como iniciar um vídeo E às vezes eu tenho que falar coisas sem sentido, beleza? Mas enfim, manos, enfim, antes de começar o vídeo de hoje eu tenho uma pequena recomendação de canal pra fazer pra vocês Que é basicamente o canal do meu amigo Raposa, mano, eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar nele Porque ano passado eu acho que ele teve uma treta com o tio Sam e eu gravei uns vídeos com ele, beleza? Só que o que acontece é que eu acho que ele excluiu o canal dele porque eu acho que ele é retardado ou alguma coisa do tipo Mas enfim, ele criou um canal novo chamado... Chamado o Hippie Ô Raposa, Raposa, uma dica pra tu, mano, muda esse nome desse canal pra Raposa, cara, por favor, cara, eu imploro pra você Mas enfim, manos, se você quiser dar uma chance pro canal dele, o link vai tá aqui na descrição, mano Como vocês podem ver pela thumbnail e pelo tipo de conteúdo que ele produz O canal dele é semelhante ao meu, ou seja, você pode esperar bastante baixa qualidade Dado esse aviso inicial, vamos direto pro vídeo de hoje Que hoje eu tô aqui pra falar de mais uma e-girl, mano A e-girl que eu tô aqui pra falar hoje, ela ficou extremamente popular no TikTok um tempinho atrás E eu sei, eu sei que o Golarte já deve ter feito um vídeo sobre ela E se vocês quiserem me chamarem de clone do Golarte ou cópia do Golarte Vai em frente, mano, vai em frente De qualquer forma, mano, hoje eu tô aqui pra falar da incrível deusa, rainha dos gados, rainha da fofura e da beleza Bela Porte E caso você não tenha ouvido falar nela ou caso você não saiba quem ela é Eu aposto a minha vida que você provavelmente já deve ter visto esse TikTok que ficou extremamente popular um tempinho atrás Que é esse aqui, mano E é, manos, basicamente esse foi o TikTok que deixou ela extremamente popular no mundo da internet Daí você me pergunta, beleza, Wolf, beleza Quantas views esse TikTok tem? Tem, sei lá, 10 milhões? 15 milhões chutando alto? Bom, cara, você tá um pouquinho errado, mano Esse TikTok que ela fez que é basicamente só ela balançando o rosto e mexendo a boquinha dela tem Ah, dói, dói falar esse número, cara, dói 535 milhões de views Como é possível? Como é possível? Não, 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 eu tô vivendo na Matrix, cara Enfim, mano, eu literalmente não sei nem o que dizer sobre isso, cara 500 milhões de views, eu nunca vi um número tão alto na minha vida Mas enfim, eu acho que a esse ponto Eu nem consigo mais me surpreender que um vídeo como esse tenha mais de 500 milhões de views Porque eu sinceramente acho que a esse ponto o TikTok superou o YouTube, mano Sério, as garotas hoje em dia elas não querem mais fazer faculdade ou algo do tipo, tá ligado? Hoje em dia as garotas já nascem com o único pensamento Eu quero crescer e virar TikToker E fazer 500 milhões de views com um vídeo que você praticamente não faz esforço nenhum, tá ligado? Mas enfim, ela continuou com os TikToks, mano E vamos dar uma olhada no segundo TikTok pra ver, pra ver qual é a dela, beleza? Eu sinceramente não consigo entender Bela Porte, cara Eu não consigo entender Bela Porte Como que uma garota faz uns simples movimentos pra cá e pra lá com a cabeça E ela consegue uma massa tão grande de seguidores, cara? Tipo, atualmente o TikTok dela tem 47 milhões de seguidores, mano Eu aposto que daqui, sei lá, 7 ou 8 meses ela vai tá passando PewDiePie, mano Eu não tô nem zoando Eu sinceramente nem sei porque que eu insisto fazer vídeos sobre TikTok Porque eu fico puto, cara Eu fico puto olhando esses vídeos e vendo quantas views essas porras pegam, cara Caralho, irmão Que porra é essa? Enfim, manos, eu acho que eu consigo compreender Por que uma coisa dessas faz tanto sucesso Por que uma garota assim fica tão popular Eu acho que, sinceramente, são os gados, tá ligado? Tipo, eu sei, eu sei Wolf, Wolf, você é gado Mas o problema é que eu acho que os jovens de hoje em dia Eles querem tanto uma garota que, sei lá, goste de anime E seja kawaii, fofinha e tão bonitinha, tá ligado? Eu acho que a Bela Porte, ela preenche todos esses requisitos Pros garotos de 15 anos ficarem Tipo, eu acho que é o mesmo que acontece com a Belle Delfine Tá ligado? As pessoas estão tão desesperadas por uma garota que Goste de anime Goste de videogame Seja e-girlzinha com cabelo rosa Que, sinceramente, se você preencher esses requisitos na internet Atualmente você vai ter um milhão de gados Mas enfim, parando um pouco de reagir aos TikToks da Bela Porte Eu quero falar um pouco das polêmicas que ela se envolveu atualmente E uma delas é por causa de uma tatuagem que ela tem no braço Que aparentemente é uma tatuagem de uma bandeira do Sol Nascente, mano E pelo que eu andei pesquisando Claro que minha pesquisa é tipo, sei lá, 30 segundos Eu vi que essa bandeira é atualmente proibida em Tóquio Porque, sei lá, eles são usados por grupos extremistas ou algo assim E ela tem essa bandeira tatuada no braço Então muita gente ficou meio puta com ela Tipo, ó Bela Porte, que porra é essa? Você tem uma bandeira que é usada por extremistas Ah, você tá ofendendo um país inteiro E bom, é claro que como uma boa TikToker que se respeite Ela teve que fazer um vídeo pedindo desculpas E, sinceramente, mano, eu acho que esse vídeo foi o vídeo de desculpas Mais bem elaborado Mais bem trabalhado Mais bem pesquisado De toda a história da internet e do TikTok Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão ter que concordar comigo Que essa foi a melhor desculpa da internet inteira Eu não tô nem zoando Essa foi as desculpas dela, mano Ela literalmente só gravou um TikTok com metade da cabeça dela cortada E só botou uma legenda do tipo Eu sinto muito se minha tatuagem ofende você Eu amo a Coreia, por favor Me perdoe Tem, tipo, a cabeça dela cortada Mas eu não sei Aparentemente Essas desculpas dela deu certo Porque ninguém nunca mais falou disso Então eu acho que Por ela ser fofinha Por ela fazer TikToks legais Ela ganha um passe por Sei lá, ter uma tatuagem ofensiva Tudo bem, mano Tudo bem Por mim GG, tá ligado? Mas, caras Vocês sabem o que é o mais engraçado Sobre a Bela Porte? Ela era do exército Acredite se quiser Ela servia ao exército americano E, bom, aparentemente Ela tinha algumas patentes altas, cara Então, eu quero que todos vocês Se lembrem desse ano 2020, cara 2020 é o ano que vale mais a pena Você ser uma e-girl do TikTok Do que você servir ao seu país no exército, tá ligado? Tipo, pfff Servia ao exército? Coisa de gay, mano O bagulho hoje em dia é ser TikToker, mano E, manos Marquem minhas palavras Eu quero ver daqui 5 anos Sair um filme do Rambo, tá ligado? Onde, ao invés de ele matar vietnamitas Ele começa uma jornada incrível Pra se tornar um grande TikToker americano, mano Eu quero ver Rambo 6, a jornada até o TikTok, mano Enfim, mano Pra concluir isso aqui Eu acho que, sinceramente Em alguns anos o TikTok vai tá dominando tudo Vai tá dominando o mundo, sinceramente Eu acho isso, cara Eu acho isso Mas não me leve a mal Eu não tenho nada contra com quem faz TikTok Ou eu não tenho nada contra a Bela Porte em si Esse vídeo foi uma total zoeira, mano Eu só quis zoar com algumas coisas Que eu venho percebendo atualmente no TikTok e tal Então, não leve nada pro pessoal Não leve nada como se fosse alguma opinião Super sensato e tal Porque, sinceramente Não é, cara Não é Mas, enfim, manos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem seus comentários aí Pra mim ver o que vocês acharam de toda essa situação E, bom, caras Deixa o like aí Também Compartilha o vídeo pra quem tu quiser E até o próximo vídeo Eu fui Até mais E tchau, tchau, manos Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá.